Feito água de Eduard Traste. Lá fora, há poucos instantes, sentindo os frios pingos de chuva na face, novamente me lembrei dos peixes mortos nadando na contramão do riacho gelado. E me peguei pensando no quanto costumo lutar por meus sonhos enquanto durmo e no quão facilmente esvá em si quando acordo. Tudo parece resumir-se aos pingos abafados da goteira, que nos estruturados sonhos nascem distantes e vão aproximando, conforme tudo vai inevitavelmente escorrendo, feito água no esgoto. Assim, feito água corrente, eu me sinto sem saber direito para onde vou, apenas seguindo, abrindo caminho, deixando meu rastro, hora límpido, hora turvo, qualquer hora, inundo.